Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana vamos ver o seguinte. Será que o aeróbico em jejum realmente funciona para perda de peso? Pois bem, é isso que a gente vai vendo no artigo de hoje. Aqui na tela do meu computador eu tenho o título do artigo, eu tenho o jornal, a revista no qual o artigo foi publicado e aqui o nome dos autores. Aqui não mostra a data de publicação, mas esse artigo é de 2011, eu vou mostrar quando a gente for para o artigo. Lembrando que para acessar esse artigo o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Bom, como eu fui para vocês aqui, artigo de 2011, e aqui na introdução ele fala a respeito da atividade física ou de exercícios físicos, fala um pouquinho de dieta, fala da junção dos dois para performance, fala a respeito de saúde e fala também a respeito de, bom, o ser humano busca sempre um jeito aí de perder peso, né? E aí tem a história do aeróbico em jejum. Mas será que isso realmente funciona? A gente vai testar isso aí. E eles fizeram o seguinte, pegaram oito homens treinados, jovens, eles não falam aqui, mas acreditam-se que sejam saudáveis, e aí botaram eles para treinarem em jejum ou alimentados. E aí pegaram alguns dados, como por exemplo, a frequência cardíaca de repouso, a frequência cardíaca de reserva e a frequência cardíaca máxima. E aí como é que eles fizeram isso, essa parte do treinamento? Foram duas semanas, em uma semana o indivíduo treinava ou em jejum ou alimentado, e na outra semana o indivíduo treinava na condição no qual ele não treinou nessa, tá? E para saber se no primeiro dia ele ia treinar alimentado ou em jejum, era feita uma randomização ou aleatorização da amostra, como queiram chamar. Então, por exemplo, eu e o Sasha, eles me chamaram para participar, eu era um dos oito, e aí jogou-se no cara o coroa e viu que no primeiro dia, na primeira semana, eu ia treinar alimentado. Então, na segunda semana eu ia treinar em jejum, beleza? E aí os dados coletados foram na seguinte ordem, antes do treino, 12 horas após o treino e 24 horas após o treino, tá? E os indivíduos que estavam em jejum não poderiam comer nada 12 horas antes do início do exercício, tá? Já os indivíduos alimentados poderiam tomar o café da manhã normal. E aí, como eu falei para vocês, pegaram as variáveis ali da frequência cardíaca, VO2 e a produção de dióxido de carbono, tá? E como é que foi feito esse treino? Eles botaram os indivíduos na esteira ali por 36 minutos, a 65% da frequência cardíaca de reserva deles, tá bom? Então, era 65% de cada indivíduo, tá? Então, do indivíduo X poderia dar um pouquinho maior, do indivíduo Y um pouquinho menor, enfim, mas foi sempre 65%. E aí, para saber se os indivíduos não estavam alterando a dieta e com isso poderia atrapalhar a pesquisa, eles coletaram ali o que os indivíduos comeram, tá bom? Então, é um dia antes e durante o dia de teste, tá? No caso, os dois dias ali. Aqui tem uma figura que mostra para a gente um desenho do experimento bem legal. Aqui onde eu vou fazer o recorte para vocês, é os indivíduos que estavam alimentados, tá? Ou, perdão, os indivíduos que estavam em jejum, tá? E aqui embaixo, os indivíduos que estavam alimentados, tá? Então, aqui onde está aparecendo o azul para vocês são os indivíduos alimentados e aqui em cima os indivíduos em jejum. E aí a gente consegue ver que a diferença foi justamente na ordem do café da manhã. Aqui eles tinham que estar 12 horas em jejum. Então, chegou, eles foram avaliados por 40 minutos. Depois, outra avaliação por 40 minutos. Treinaram por 36 minutos. Tomaram o café da manhã. Depois de 12 horas, eles foram avaliados de novo por 40 minutos. E depois de 24 horas, eles foram avaliados de novo por 40 minutos. Já nos indivíduos alimentados, eles chegaram e foram avaliados por 40 minutos. Tomaram o café da manhã. Foram avaliados por 40 minutos. Treinaram por 36 minutos. E aí as outras avaliações aqui se repetem igual nos indivíduos em jejum. Tá bom? Essa avaliação aqui de 40 minutos é a parte mais específica ali para ver troca gasosa e etc. Que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas depois para quem quiser dar uma olhada, está nessa parte aqui do artigo. Beleza? O que mais? Análise estatística. E aí os resultados, tá bom? Esse primeiro resultado aqui mostra essa troca gasosa que teve aí. Tá bom? Então os indivíduos na barrinha escura são os indivíduos em jejum. E os indivíduos na barrinha branca são os indivíduos alimentados. E aqui tem no momento zero, 12 horas após o exercício e 24 horas após o exercício. A gente consegue ver que no início o branquinho, que são os indivíduos alimentados, está alto. Depois ele diminui. E quem sobe são os indivíduos que estavam em jejum. Tá bom? Aqui e aqui e aqui. Mas o que nos interessa mesmo de resultado é essa figura 3 aqui, tá bom? Que é a diferença no consumo de oxigênio. Então a gente consegue ver aqui que antes do exercício, quem já estava alimentado tinha um consumo maior de oxigênio. E após 12 e 24 horas, esse consumo de oxigênio continua aumentado em comparação aos indivíduos que estavam em jejum. Tá certo? E o que isso quer dizer pra gente? Que eu tenho um aumento do EPOC. Beleza? A discussão aqui é uma discussão que ele traz alguns estudos anteriores. Ele fala um pouquinho desses estudos. E ele explica com base na fisiologia aqui o porquê desses resultados. O porquê de que ele ter treinado em jejum, historicamente, não perde mais peso, né? Quando comparado a quem treina alimentado. É uma discussão que no final fica um pouquinho mais técnica, mas vale muito a pena a leitura, tá? E os autores concluem aqui, então, o seguinte. Do ponto de vista prático, os resultados que eles obtiveram com essa pesquisa mostram que é mais efetivo o indivíduo treinar alimentado do que em jejum se o intuito dele é perder peso, tá bom? Então, os agradecimentos, as referências. E é isso. Vamos lá pra cima pra gente finalizar o artigo. Então, início do ano aí, geralmente o pessoal aí faz promessa de ir pra academia, voltar a fazer dieta, etc. Muito cuidado aí, pessoal, com os profissionais que vocês vão contratar pra cuidar de vocês, tá? Esse artigo mostra aqui que com o intuito, se o seu intuito é perder peso, é melhor, sim, você fazer o seu aeróbico alimentado. E se você fizer de jejum, não, você não vai perder mais peso, tá bom? Quando comparado a quem faz alimentado. Obviamente, é com esse objetivo. Agora, se for uma estratégia de a pessoa, às vezes, não tem tempo, quebrar o treino, enfim, aí pode ser utilizado como uma estratégia, etc. Aí você tem um outro objetivo, uma outra justificativa. Mas não aquela de perder mais peso, tá? E aí o que sempre me perguntam e provavelmente vão deixar nos comentários do vídeo é o seguinte. E os bodybuilders, os fisiculturistas, alguns fazem isso, falam que funciona, etc. Bom, a gente tem que ser bem sincero aqui na nossa análise, tá? A maioria dos bodybuilders ou dos fisiculturistas usam uns aditivados por aí. E esses aditivados podem ou não alterar o metabolismo deles, dessas pessoas, e fazer com que, talvez, elas possam perder mais peso se fizerem o aeróbico em jejum. Vejam bem, são suposições, tá? Porque até o presente momento não tem nenhum estudo com essa população específica. Ou também pode ser que eles só façam esse aeróbico em jejum usando os aditivos deles e simplesmente eles acham que eles perdem mais peso, mas na verdade eles não perdem, tá bom? Então muito cuidado com isso, tá pessoal? Lembrando que para acessar esse artigo o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!